Ele veio para se não matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer uma vida, uma vida em abundância. Eu vim profetizar isso. O choro vai cessar, a tristeza vai acabar. Porque Deus vai mandar Moisés separar 12 homens representantes de cada tribo de Israel, que são 12. E agora Ele vai mandar estes homens adentrar a terra que manda leite e mel, a promessa. Talvez Deus te fez uma promessa de ser feliz, de ter uma família abençoada, de um casamento abençoado, de trabalhar, de ter uma vida próspera, uma exição de necessidade. Deus fez a promessa da sua casa própria, do seu apartamento, do seu carro. Deus fez a promessa que você ia pregar, que você ia louvar, que você ia ser um brevito, um missionário, uma missionária, um pregador, uma pregadora. Deus te fez uma promessa que você ia lá para a Europa, ou você ia para os Estados Unidos, ou que você ia para outro país aqui da América do Sul, ou América Central. Mas você enfrentou dificuldade, você enfrentou barreira, você enfrentou escassez, você enfrentou enfermidades, você enfrentou o abandono, a ingratidão. Pessoas viraram as costas para você. Pessoas lavaram a mão, não é problema meu, não tenho nada a ver com isso. Ema, emma, emma, cada um com seus problemas. E você passou o ano 2023 chorando, se lamentando, gemendo. Mas eu quero profetizar para você, que esse ano 2023 passou, e a tristeza se tornará em alegria. O choro vai cessar, você vai voltar a sonhar, vai voltar a fazer planos, fazer projetos, vai voltar a buscar a Deus como buscava antes. Só que agora com experiência, porque o deserto te marcou, te trouxe experiência, a marca da fé, a marca de Cristo, você foi marcado por Deus. Você foi marcado por Deus. E amados, meus queridos irmãos e irmãs, os espias foram lá. Eles encontraram e viram que mana leite e mel é uma terra boa, abençoada. Mas, eles viram gigantes, cidades fortificadas, muradas, exércitos, ferramentas, tecnologia, que eles não tinham visto antes. A Bíblia diz que eles pegam um cacho de uva, uma vinde, de dois metros, e um coloca no ombro e o outro no ombro. Dois homens têm que levar. E as uvas, bem grandes, amados, eles levam o romã e figo. A vinde, ou a videira, ou a uva, simboliza na Bíblia o vinho. E o vinho simboliza a alegria. O vinho natural, que tem fermento, que muitos se alcoolizam, é o que traz alegria. Mas é passageiro, é momentâneo, passa, mas tem consequência. E quem nunca viu alguém que se alcoolizou, que se drogou, para trazer uma satisfação momentânea, mas ficou agressivo, quis namorar com todos os homens da festa, com todas as mulheres da festa, começou a dançar de forma, trazendo vergonha, vexame, trazendo vexame. Hoje, o inimigo tem roubado. E muitos estão sendo tão presos aos drogas, aos vícios. Essa alegria, ela tem consequência, ela te aprisiona. Mas a alegria de Deus, ela traz satisfação. Ela não é momentânea, ela traz prazer. É um prazer que permanece, é uma vitória que traz alegria, e traz gozo, e te traz motivação para você ter muitas e muitas outras vitórias. Estou só falando que o choro está acabando hoje. Porque tem a vinde, tem a uva, a alegria está chegando, e vai reinar sobre a tua vida, em nome de Jesus. E vai reinar sobre a tua vida, e vai reinar sobre a tua vida. E vai reinar sobre a tua vida, 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 e vai reinar sobre a tua vida,